Fala galera, aqui o Faleu, Pek, começando aqui mais um vídeo de um jogo diferente E o jogo dessa vez, pra celular, é Dumb Waste to Die 2, né moço? Jeitos maneiros, burras de morrer Sim, então a gente vai jogar, isso aqui é muito legal, o joguinho tem o 1, que é bem famoso e tudo mais E esse aqui é o 2, e tem vários lugares que a gente pode jogar, mas cada local do mapa Determina o jogo diferente que a gente tem que fazer O Dumb Waste to Die são vários minigames que a gente tem que fazer pra não deixar os personagens morrerem Essa é a ideia principal do jogo Então, acho que a gente vai começar naquela Drone Town ali Qual? Drone Town Drone Town, ok, vamos lá então na Drone Town Beleza? Tem que contar até 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 São vários minigames aleatórios, ufa, não fomos atropelados Se a gente errar, o cara morre Então a gente não pode deixar ele morrer de jeito dos idiotas, vamos dizer assim Vamos lá então O que vai acontecer, vai de novo no Dumb Town? Ó, vamos ver O que tem que fazer aí? Ó, tem várias e várias partidas O meu melhor ponto foi o 1543 A gente tem de várias e várias minigames que a gente pode jogar, ó Tá vendo, ó? Bem legal, né? Então vai lá, pode começar Bora, cada local do mapa tem minigames diferentes A gente tem que, tem que Nada, nada Eu tô clicando, tô clicando Eu tenho que clicar o mais rápido possível Aí, meu Deus, mas comeu ela Mas ganhou Tem que agora escovar os dentes do Escova os dentes da baleia Escolhe, Peck Eu tô escovando Escova o dinheiro ali em cima Faltou um pedaço Meu Deus, Peck Faltou um pedaço Do lado Ufa, tirou um acelo com ela Meu Deus do céu Ok, o que esse cara vai fazer? Beleza? Eu tenho que virar meu celular Tenho que virar meu celular pra evitar Ai, ai Tem que achar o tesouro Meu Deus, bom dia Bom dia, chumadora Bom dia Eu cheguei Eu achei que era um cheiro Sanduíche Aí, boa Vai, vai ter que ir mais rápido agora O que eu já tenho que fazer? Não pode deixar as pessoas irem pro lado Não vai pro lado Não vai pro lado Não vai Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Meu Deus, Peck Que cara lá em cima Boa Qual o objetivo? Não deixe o cara ir pro lado Não sei, eu acho que eles vão se afogar Ok Não corra Não pode correr na piscina Você morreu Morreu Ih, rapaz Você foi estupado por golfinho Meu Deus, mais rápido Mais rápido O que a gente vai ter que fazer agora? Eu não sei Pula Pula Solta, Peck Ai, ai Gostou perdível E 400 pontos Vamos pro mapa Vamos jogar outro local São vários Aí você tá de brincadeira Aí você tá de brincadeira propaganda Vamos lá, galera Eu tenho que conseguir Eu sou boa nisso aqui Eu vou provar pra mim Eu tenho que jogar bem Vamos lá Você é mal mesmo, Peck Vai lá Vai lá Amar um sapato Amar um sapato Amar um sapato Toma 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 um sapato Ai, vai segurar E vir pro lado Toma um sapato Vai cair Como eu tava virando meu celular? Olha meu celular aqui, dando mortal Roda, 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 roda Jogou Ui, deu certo, boa Nossa, tá complicado, tá complicado É difícil mesmo, hein Mas sabe o que tem que fazer? Conectei, boa, não morri Nossa, você é balão, hein O que é isso? Sai daí pra aqui Pro lado Boa, 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 não fomos atingidos, ok, vamos lá Tem que apertar na hora certa Fica apertando, fica apertando, até dar certo Meu Deus e roupa Eu não sei como que faz, mas eu não sei como que faz, não faz sentido Isso aqui, eu clico na hora, dá certo e não vai Vamos de novo, vamos de novo Opa, gira, 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 boa O cara, o cara é o Silvio Santos Aí, acertamos, boa, tamo vivos, 100 pontos Conecta Boa, conectei a bomba 200 pontos O que é isso? Pula Boa Pula Boa Ganhei, boa Eita Vem, rapaz Vamos lá, mais rápido Corre, 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 corre Ganhou Ganhei, ganhei Peraí, tem que ficar apertando amarelinho, sem parar Fica continuando, hein Até acabar o tempo Aí, boa, boa, deu certo Aí, mãe, ganhei Ganhei, boa Boa, 500 Sapate novo Nossa, peraí Por que não foi certo? Por que não deu certo? Olha, cara, tá mais rápido ainda Sai Boa, boa, boa Ficam vivos Ficam vivos Boa, 600 pontos Gostei, você não conseguiu não, hein Eu tô virando o celular Eu acho que não tem que virar o celular Você fica apertando Você fica apertando o celular É, eu acho que tem que virar a mão Boa, consegui da bomba 600, 700 pontos Mas, faster Pula 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 Roda, roda, roda Não vai dar, não vai dar Perdeu, perdeu Eu tô rodando o mais rápido possível Eu tô rodando que nem um maluco Não, rodou não Vira do lado Vira do lado Agora você deve ir no outro mapa, hein No outro? Vamos lá, então Vamos no mapa, então Qual que você quer ir? Ó Meu Deus, essa chinesa Não ganha essa chinesa, não É que essa chinesa tá fazendo propaganda dela Tá bom, essa chinesa Não vou comprar esse jogo, não Pronto Vamos lá pro mapa Ó, faz aquele freezer vial Esse aí Mandei o caminhão ir pra lá Caminhão não O trem ir pra lá Vamo lá, vamo ver o que vai ter aí Nossa, eu tenho dignonista, hein Quanto você tem? Se contar até 11, você perde, né Provavelmente Aí, boa Chegou já no freezer vial? Ah, não, passou no caminho Não, é no mesmo caminho Teve esse cara aí que quase ia morrer E a gente salvou a vida dele Vamos lá, então Vamo ver como é isso aqui Tem que pular bem na hora Buracão, hein Pula Eu não pulei Pulou, mas não pulou o suficiente Tem que sair dos obstáculos Pula Eu tô virando Como que faz isso aqui? Dá chute Tem que apertar pro lado assim, ó Bate nesses pinguim, vai Que bate nesses pinguim Mas eu bato mais que cê Pronto Vem cabeça, pinguim Vamos lá, vou mais rápido Mais rápido Fecha a porta, fecha a janela Fecha a janela É a porta do cachorro Boa, boa Tira desse bicho Boa, boa, boa Calma Depois é Tem que fazer Tem que limpar, limpar, limpar Isso aqui é um esporte olímpico Nossa, esse esporte vai na vassourinha Perdeu Ah, não deu, Mike Meu Deus, eu tava fazendo mais rápido possível Vou deixar o meu celular aqui nessa posição Não é posição, não é o cara não Vamos de novo, vamos de novo Mais um pinguim Você vai sofrer Pronto Boa, boa Fecha a janela Só dois agora Não, pelo jeito só dois Tira os pioi Chiclete Boa, boa, tiramos Boa Chiclete É ruim Eu tô descobrindo uma posição boa, moço Espera aí, espera aí Espera Pula Aí Espera, espera Pula Surgiu na tela Boa Consegui, boa 400 pontos Tem que fazer agora Não sei Aí, agora eu consegui Isso é bem fácil, hein Isso é mais fácil Tá sendo fácil Isso, isso é consegui Perto lá, perto do lado O que tem que fazer? O que é tilt? O que é tilt? Eu não sei o que é tilt Tem que clicar na tela Tem que clicar na tela Mas eu cliquei na tela Virei o celular Fiz tudo Arrastou pro lado Ih, rapaz Mike, Mike, Mike Esfrega a tela, esfrega a tela Tô esfregando a tela Tô esfregando a tela Hum, rapaz Não foi o suficiente Isso tá nem, moço Foi sua vida, hein Não lamba Mas como que eu vou fazer não lamba? Você clicou pra lembraia Ah, eu vou saber que não lamba é clicar Você lamba e você clica Hum, rapaz, hein galera Mas espero que tenham gostado Daqui a gente jogando Dumb Way to Die 2 É um jogo que, se não me engano Tá disponível pelo menos pra iOS Não sei se tá disponível pra Android Vai tá aqui na descrição do vídeo O link que você pode acessar O site do jogo Não pra você jogar Mas pra ver se tá disponível Pra essas duas Sim É de graça É de graça O jogo é de graça Você tem que comprar o joguinho e tal São vários mapas Ele é bem mais complexo Do que o Dumb Way to Die 1 E olha a propaganda Chegando aí de novo pra vocês Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixem favorito Até o próximo vídeo E falou Tchau